Não, não! Tem pontinho de cabeça! Boa, boa! Sente-se! Vou escorrigar! Fala aqui! Vem! Não bate na cabeça! Não bate na cabeça! Não bate na cabeça! Não bate na cabeça! Olha só! Não, calma! Vai ligar para os bombeiros? Não bate na cabeça! Não, cara! Não pisa! Desce! 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 Não, 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 não